Fala pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Tranquilo? Chegando aqui com mais um videozão para o nosso canal Máquinas Pesadas, sejam todos bem-vindos! E hoje é dia pessoal, hoje é dia de trocar as unhas, né? Trocar as unhas da escavadeira, só que a gente está com um problema aqui Quem colocou essas unhas da última vez usou o parafuso aqui pessoal Calma, contra o sol aqui para vocês verem Colocou o parafuso e os parafusos entortou Está vendo aqui? Fica a dica aí, você que tem escavadeira aí vai trocar as unhas Não usa parafuso não porque dá esses problemas aí Agora a gente tem que acionar o pessoal da oficina aqui para poder trocar um serviço Que às vezes eu mesmo conseguia fazer Nossa, aqui com o nosso amigo Chico aqui, especialista aí E vai ter que usar aqui o maçarico para poder cortar os parafusos Para poder ver se a gente consegue tirar as unhas aí As unhas aqui já está bem gasta Você vê que já acabou a vida útil dessa aí A gente está aqui com as unhas novas aqui Para vocês terem ideia da diferença de tamanho aqui E além do corte, força menos a máquina Quando você vai cortar o material, principalmente o material mais duro Aí tem que sempre estar com as unhas boas aí Porque senão força a máquina Assim que a gente tirar essas unhas velhas aqui Vou dar sequência no vídeo aí, beleza? Aí o pessoal já cortou lá a cabeça do parafuso lá Só que aí já estragou aqui a base da concha Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vai acompanhando com a gente aí Dando sequência, pessoal A gente está tendo uma certa dificuldade aqui Porque os parafusos tortos e marreta, marreta, marreta E não está saindo fácil Ainda bem que nós temos o Chico aqui que é jeitoso Já vai tirando aí na base da pancada O dono antigo dessa máquina Usou ela da forma errada O pessoal acho que trabalhou sem as unhas Olha o que ele fez aqui Já fica a dica aí Nunca trabalha sem as unhas Porque senão depois você vai ter problema Inclusive o certo é colocar as travas E não vai dar para a gente colocar as travas Porque está muito gasto aqui a base da concha A gente vai ver o que dá para fazer De repente vai ter que colocar parafusos aí Beleza? Acompanhe com a gente aí a sequência do vídeo Os parafusos tortos aí Dando trabalho demais Se visse que a gente achou que ia gastar aí Uma meia horinha já Faz uma hora que a gente está mexendo aí, pessoal E eu vou falar que isso até é fácil Eu acho que isso tem jeito de novela Separei quatro horas do meu dia Só para você, velho Para você para dar certo no final, né Se inscreva no canal aí Caso não seja inscrito Dá o like A gente vai achar que a gente merece É só mostrando o dia a dia aí Do operador aí O dia a dia da manutenção Lembrando que a gente trabalha com as máquinas Mas tem os nossos amigos aí da manutenção Que sem eles a gente não Consegue fazer nada O pessoal está vendo toda essa missão Que está sendo feita E se não tiver o pessoal da manutenção Para dar um auxílio A gente não consegue Não consegue fazer um serviço bacana aí As velhas aqui Só para você ter uma ideia Já Bem gastas aí Acabou A diferença aí Então na empresa, pessoal Onde é que tem máquinas trabalhando Às vezes o pessoal passa aí na rodovia Passa aí nas empresas Vê que esse monte de máquinas trabalhando Às vezes acha que é só operador Mas não é uma sequência É uma junção de pessoas ali Tem o Tem o rapaz da solda Tem o Rapaz da mecânica Tem o pessoal que faz as compras das peças Então é todo mundo aí Junto aí Trabalhando para Para as coisas funcionarem Hoje nosso amigo Que veio dar uma mão para nós aí Porque está meio difícil aqui De trocar as unhas Que não ia dar para não fazer sozinho A gente solicitou aí Reforço Aí a situação do parafuso Está saindo Tortinho Se inscreva no canal Dá o like Compartilha o vídeo aí pessoal Dia a dia aí Do operador Então pessoal Dando sequência Do nosso vídeo Vocês acompanhou aí O Chico tirando aí Os parafusos Igual vocês viram Que estava torto Aí o que acontece Nós Compramos as unhas Na autorizada Na despetral Colocamos as unhas aqui Mas a gente colocou a trava Que essas unhas Vêm junto com a trava Mas só para você ver O que aconteceu aqui Isso aqui não está Nos passando segurança Pessoal Pode ser que Quando eu for trabalhar Com a escavadeira aí Ela vai perder Vai perder a unha aqui Então o que a gente vai fazer Infelizmente Como o antigo dono da máquina Não usou da forma correta A concha Desgastou aqui As bases aqui Pode ser que trabalhou Sem Sem a unha Aí nós vamos ter Que colocar parafusos Infelizmente Às vezes não é o certo Colocar os parafusos Mas a gente vai ter que Vai ter que ir na cidade agora Comprar os parafusos Para poder colocar aqui Para a gente ter Uma segurança melhor Porque imagina Você paga uma nota Aqui numa unha dessa E perder ela aí Dentro de uma lama Dentro de um banhado Aí é ruim Então acompanha com a gente A sequência do vídeo aí Então pessoal Dando sequência no vídeo aqui A gente viu que Nós tivemos que ir na cidade lá Para poder Comprar os parafusos É Porque não vai dar certo As travinhas não Pelo motivo Que eu já disse para vocês aí Que Eles andaram trabalhando Com essa concha Sem Sem a unha E aí o que que fez Aí não tem como Infelizmente A gente usar a travinha Aí o Chico foi lá E comprou Comprou os parafusos Aí a gente vai fazer A substituição Mostrar para vocês aqui Os parafusos que vai ser colocado Aí Parafusos de arce E os parafusos Vão ser colocados aqui No lugar Das travinhas Aí o Chico está Vai colocar isso ali Vai dar um aperto Talvez não seja o correto Mas É o que a gente tem No momento Para botar a máquina Para trabalhar Essa escavadeira Que vocês podem observar Que ela é um pouco Fora do padrão E ela tem Tem sete unhas A maioria aí Trabalha com cinco Quatro Seis Essa aqui trabalha com Sete unhas aí Beleza pessoal Assim que a gente Deu o aperto final Do sequência Com o parafuso Que continua a folga Mas a folga Bem menos pessoal Do que se a gente Colocasse A gente colocasse A travinha Porque A travinha é mais fina Só para vocês verem Ela é bem macia No que o parafuso Ali Então a gente já está No finalmente Aqui Agora é só É só apertar Aqui os Só apertar Os parafusos Aqui E já vai estar Finalizada aqui A troca das unhas O jogo de unhas Desse aqui Lembrando que Ele vai A durabilidade dele Vai depender Do material Que você estiver Cortando Se for um material Mais macio Igual esse aqui Que é uma terra Sem cascalho Vai durar Vai durar bastante Agora se você estiver Cortando um cascalho Mexendo com concreto Às vezes você vai Quebrar algum concreto Assalto Qualquer coisa Do tipo Pedreira Aí dura Dura bem menos Beleza pessoal Aí eu peço Vocês aí Que já dá o like Aí no vídeo Compartilha o vídeo Aí Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Tchau E fui Tchau Tchau